Life Mundial FM Se você sente medo em relação a essa situação, é algo saudável, né? Porque o medo, ele nos protege. Então, nós temos que ver o medo não como algo monstro, socorro, eu tô com medo. Mas é importante você fazer amizade com ele, porque o medo, ele é positivo. Nas situações que nós nos sentimos inseguros em relação à vida. Então, se de repente você vê um leão faminto, né? Olhando pra você, você sente medo, isso é bom, né? Porque isso vai, ali, a adrenalina vai fazer você correr muito mais, né? Agora, nessa situação atual, eu acredito que a gente tem dois extremos, né? Você pode chegar num medo exacerbado e ficar histérico, tá? Que não é bom, é como se fosse um pêndulo, ok? Que tem dois extremos, ok? Então, de um lado, você ficar, assim, num estado lamentável e desesperador, numa crise de ansiedade, ok? Porque você não tá sabendo lidar com esse medo, que é algo natural e bom. E, de um outro lado, você pode negar o medo e falar assim, Ah, isso não é nada, imagina, né? Eu não pego isso, né? Ah, eu tenho Deus, assim, né? Deus todo mundo tem, mas a gente tem que ter consciência das leis. A fé, a imunidade, esse Deus interno, tudo isso a gente ajuda com o equilíbrio dos dois lados que você tá colocando. Isso, então, você imagina esses dois e três, né? A negação, isso não é nada, é uma gripezinha, assim, né? Não tô falando de política, não, gente. É porque até o meu pai mesmo, ele fala assim, Ah, imagina, você acha que eu pego isso, menina? Aí tem que ficar conscientizando ele, entendeu? Usar máscara. Né, usar máscara, etc e tal. Eu tenho Deus, né? Assim, a gente ouve isso, ok? Então, é um extremo da negação. E o outro, da pessoa ficar muito apavorada. Qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é o caminho do meio, não é? Então, se você se sente, às vezes, negando no sentido da neutralidade, você cuida da sua vida, vê os filmes que você gosta, lê seus livros, fica em casa, tá de boa, tá? Ok, você até esquece um pouco isso. Tem hora que você abre a janela e olha, ela fala, Meu Deus, o que tá acontecendo com o mundo? Então, você fica um pouco nesses dois extremos. Um, da negação de não se preocupar tanto, e no outro, de se preocupar muito. Então, se você tá confuso em relação a isso, você tá certo. Certo. Porque é natural que assim seja, né? A gente tentar levar uma vida natural, normal, claro, com os devidos cuidados, e ao mesmo tempo com uma preocupação, sim. Então, você vai sair de casa, nossa, eu tô com medo de sair de casa. Tudo bem, o que eu posso fazer é pra me proteger. Ah, vou usar máscara, vou tirar o sapato quando entrar em casa. Então, você toma os cuidados necessários e vê o medo como um amigo seu, que tá te alertando pros cuidados da preservação da vida. Chamando a tua atenção pro cuidado, pra sua vida, pra própria proteção da tua vida, da tua existência. Se você não se proteger, não se cuidar, você vai morrer. Sim. E a partir do momento, você faz essa amizade com o teu lado bem. Sim. Fala assim, ah, não, eu tô com medo, mas é natural que assim seja. Eu só preciso aprender a lidar com qual ensinamento que ele me traz. E agora, como a gente vai viver nisso, né? Tem pessoas que ficam, assim, muito mal dentro de si mesmas, né? E até o título do meu livro, né? Dentro de ti, onde tudo acontece. Ou seja, qual seria o caminho do ponto de equilíbrio que eu sinto, não é? É você procurar, através da fé, né? Quando a gente fala de Deus e tal, seria do mundo cuidar do reino de Deus e o resto será dado? A gente ouviu isso, não é? O que é cuidar do reino de Deus? Eu vejo como a meditação. Então, quando você, todo dia de manhã, você tem uma mente poderosa, afiada, que constrói a realidade. Todos nós temos. Então, você pode escolher usar essa ferramenta pra te destruir o seu dia e o seu mundo interior, ou pra construir. Então, se de manhã, né, por exemplo, eu já me conecto com a meditação, ouvindo músicas de boas frequências, ou fazendo orações, enfim, deixando o seu mundo interior em harmonia. E você, estando bem por dentro, até o inferno pode se tornar um lugar interessante de se conhecer, às vezes. Você vai numa paz e você olha como um observador e aprende com a situação. Mas dentro de você existe harmonia. Agora, quando você coloca a dependência da sua harmonia interior praquilo que acontece externamente, você fica muito vulnerável. Porque você só vai ficar bem se tudo estiver em harmonia, o que é muito difícil, né? Tudo estar em harmonia sempre. A vida não é assim. Por exemplo, eu uso muito um trecho do Elmírio Collier, que é Todos os dias, sobre todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. Muitas vezes as pessoas lembram dessa frase do Omar Cardoso. E não era do Omar Cardoso, era do francês, que ele era psicólogo, farmacêutico. Em 1920, ele já tinha um livro de pensamentos, onde ele faz com que todos os dias, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu, eu pessoa, vou cada vez melhor. Isso vai fazer com que os dois pratos da balança, como você está colocando, um lado fique muito mais fortificado e com um equilíbrio. E como você alimenta a tua mente? Isso é importante, para ela não ficar desgovernada. Se você tem que ir, de repente, ninguém quer ir para o hospital agora, não é? Mas vai que alguém te liga, um amigo, ou alguém da família, que só tem você. Um famoso velório. Não, ou mesmo alguém que tem um piripaque, né? Precisa levar alguém no médico, né? Aí você vai assistir essa pessoa, você vai ajudar. Imagina que você está lá com todos os cuidados, observando, mas você pode estar em paz interiormente. Observando o que está acontecendo. Esse equilíbrio é importante. Sim, é o caminho da felicidade. Onde você coloca. É dentro de ti, onde tudo acontece. Você tem um acontecimento dentro de você que está acontecendo. Mantendo um equilíbrio. Sim. Uma lógica. A partir do momento que você começa a dar o comando errado. Poxa, falaram assim, assim na televisão. Falaram assim na notícia. Num fake. Mandaram uma mensagem no WhatsApp. Eu fico totalmente perdido. E esse perdido vai fazer com que, onde tudo acontece, está dentro de você. Sim. E quando você está nesse estado de paz interior, como um observador, você encara a vida como uma experiência. Eu sou observador da minha vida, tomo os cuidados necessários. Mas mesmo tudo, às vezes, o mundo caótico, você pode mesmo assim ser uma pessoa alegre. Ser uma pessoa sensível e ser uma pessoa responsável em relação a tudo que acontece.